Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Este mar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Diz Jesus salvador Diz Jesus salvador Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Pão afável é teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Amém 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 Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acorda e acorda e acorda, João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe São Paulo está subindo, está caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração O balão está subindo, está caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração O balão está subindo, está caindo a garoa A CIDADE NO BRASIL Ponte o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rise in a hard-horse-open day Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rise in a hard-horse-open day PINHEIRINHO 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 Meninos e meninas De todas as nações Comemando esse dia O Natal é muito bom Morram estrelas no céu Assiste lá Todos no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Jesus salvador Oh holy night The stars are brightly shining It is the night Of our dear Savior's birth Long lay the world In sin and error This morn Fall on your knees Oh hear the angel voices Oh night divine Oh night when Christ was born Led by the light Led by the light Of fate serenely beaming With glowing hearts By His cradle we stand Led by the light Our stars sweetly gleaming Our stars sweetly gleaming Here come the wise man From the orient land A thrill of hope A thrill of hope The weary world The weary world Of joyses We underpants We underpants We underpants A new and glorious one Fall on your knees Fall on your knees Fall on your knees Oh hear the angel voicing O night divine Oh night divine Oh night divine Oh night when Christ was born Oh night when Christ won Oh, night divine Oh, night, oh, night divine Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on pop-tail ring, making spirits bright Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot We ran into a drifted bank, and then we got upside Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh And now I have to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 A noite A noite está a chegar Às estrelas no ar Tocam os sinos lá fora É hora de deitar A árvore está pronta Cheia de luzes a brilhar O sapatinho pendurado Vai Natal PODE Entrar E aí E aí É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar Tem-me tão bem, deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas, o Pai Natal partiu com as redes Há boneco de carros e muitos livros para ler Piois e castelos, este Natal, vou a valer É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar 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 Por que na terra, tudo se virá, virá Para ti, em exemplo, nasce a Jesus Por que na terra, tudo se virá, virá Para ti, em exemplo, em exemplo, em exemplo Nasce a Jesus, por que na terra Noite feliz Noite feliz O Senhor, Deus de amor Cobrezinho, nasceu em Belém Eis-me lá para Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite de amor Noite de amor Toda a terra a sonhar Só Maria E a Jesus é a falar No silêncio da noite sem par E na estrela da morte E na estrela da paz Noite de luz Noite de luz Cantam vossos Pelos céus Anunciam o Filho de Deus É nascido o doce Jesus Para todo o céu Para todo o céu Para todo o céu Para todo o céu Hoje uma estrela Que vira sem cessar Dá luz ao menino Que o mundo vai salvar Vem em paz Vem em paz, ó Jesus 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 Jesus pequenino Deitado ao luar A estrela guia, ilumina Jesus Brilha no céu Só me pede-se de luz Hoje uma estrela Que vira sem cessar Dá luz ao menino Que o mundo vai salvar Vem em paz, ó Jesus 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 Jesus pequenino Deitado ao luar A estrela guia, ilumina Jesus Brilha no céu Só me pede-se de luz Já os três vagos Caminham Os filhos Que a estrela traçou Em direção ao menino A estrela ilumina Jesus A estrela ilumina Jesus E o mundo que entrou E o mundo que entrou Hoje uma estrela Que vira sem cessar Dá luz ao menino Que o mundo vai salvar Vem em paz, ó Jesus Vem em paz, ó Jesus Vem em paz, ó Jesus E o mundo vai salvar Jesus pequenino Deitado ao luar A estrela guia, ilumina Jesus Brilha no céu Brilha no céu Só me pede-se de luz Já os três vagos Caminham Os filhos Que a estrela traçou Aqui é céu Ao menino A estrela ilumina R très... Assista Para a estrela C erzählt O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos. Dá-me a tua mão e vamos cantar. Vamos cantar. É verdade, é verdade, sempre que alguém quiser É verdade, é verdade, um momento qualquer Ordem de nós, sempre que espera por ti É verdade, é verdade, se houver amor em ti Quando tu desce em condição, é quem te procura Quando um pesquista luz e cor no olhar É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser É Natal, é Natal, num momento qualquer Ordem de nós, sempre que espera por ti É Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim É 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 Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim É Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim É Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim É Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim, Natal em mim Natal em mim, Natal em mim Just like the ones they used to know Just like the ones they used to know Just like the ones they used to know I am dreaming of a white Christmas With every Christmas card I cry May your days be merry and bright And may all your Christmases be white 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 And may all your life bloom And may all your grace be spring Amém. 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 Amém.